Eu vou contar um caso que aconteceu, isso foi verdade mesmo. Eu acho que todo comandante, todo presidente de qualquer situação, ele tem que chegar cedo, ele tem que ser exemplo pra caramba em tudo. Eu chegava muito cedo no CT, mas um dia eu cheguei um pouco mais tarde, porque estava vendo um vídeo de um time que a gente ia enfrentar, a gente vê muito isso. E daqui a pouco vai ter a preeleção, que vocês vão ver isso, como é que é uma preeleção de time de futebol. E eu fui no café da manhã, e assim, time de futebol, cada um tem seus amigos, né cara? Tem a turma da religião lá, tem a outra turma não sei das quantas, tem a turma do bagaço, tem a turma da noite, tem toda a sua turma lá, cada um. Você está ligado qual que é a turma, ele se ajunta, sempre assim, né? E aí tinha uma mesa lá de mais ou menos oito caras da manhã, eu cheguei no café da manhã, porra cara, uma alegria. Nós em 18º lugar, fudido, torcedor, porra, agoniado. E maior alegria na mesa, ah, porque não sei o que, dando risada, ontem eu peguei não sei quem, ontem eu dancei não sei o que, pode tomar cerveja. Está uma puta maravilha, cara. Puta que pariu, comecei a ficar doente, cara, por quê? É aquele negócio com o treinador, com o cara que tem comprometimento com a empresa, né? E é obrigação do cara, é obrigação do treinador, você não está fazendo nada demais, é obrigação do cara da empresa e do treinador dar o retorno, né? Porra, eu levantei e falei, meu, e estavam os craques naquela mesa lá, estavam os feras do time que estavam naquela mesa lá. Eu falei, meu, que porra é essa? Que alegria que é essa, cacete? Nós estamos em 18º lugar, estamos fudidos, torcida está agoniada e vocês estão dando risada de manhã, cara? Contando história que pegou esse, pegou aquele, não sei o que, tomar cerveja, deu para outro, não sei o que, porra, vocês estão de brincadeira, cara. Só que queimar é muito sério, cara, então quando eu vi isso, né, porque eu mudei o time, né, mudei o time e não deu certo, mudei o treinamento e não deu certo, mudei a parte tática do time e não deu certo, então você começa, meu, você começa a ficar agoniado e eu não me entrego, eu não me entrego, não tem esse negócio, ah, não dá, dá sim, eu tenho que achar alguma coisa para mexer, esse time não pode cair, cara, né? Estava difícil demais a situação, não pode cair, e aí, claro, veio o estado do café da manhã, né, e essa palavra motivada, daqui a pouco a gente vai conversar muito, não sou muito enxergado nela não, mas vamos conversar sobre ela, né, e aí, claro, e aí começamos a ver treinamentos diferentes, olhar tudo que podia a gente fazer, departamento médico, começar a mudar as coisas, né, e aí veio, né, veio o que eu fiz, né, que foi o que eu, que é o que salvou esse time, porque nesse dia que eu vi isso no café da manhã, eu fiquei revoltado, porque isso é falta de respeito com o torcedor que não tá vendo lá, né, que ele não vai no treinamento, que ele não tem essa oportunidade de ver, isso me irritou demais, eu tenho três São Paulino em casa, cara, ele só me cobra até hoje em casa, então eu falei, porra nenhuma, cara, cheguei, reunião com o presidente, aí me veio o estralo, quando passou isso aí, por isso que você nunca pode desistir, sempre vai mostrar o caminho, alguma coisa vai acontecer que você vai tomar a decisão certa, e é claro, quem dirige, né, e dirige esse gigante assim, você tem que tomar decisões, cara, e é foda, e às vezes as decisões são duras, né, quando você toma decisões, você tem que tomar decisões, e elas são duras demais, você vai atingir muita coisa, mas a única maneira que a gente tinha, e eu, principalmente, tinha, de mudar essa situação, era fazer isso que eu fiz, né, que eu vou conversar agora, que eu fui na sala do presidente, 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 quero falar com o senhor, é o seguinte, eu cheguei há pouco tempo aqui, o time tá uma merda, e vocês são culpados? O senhor é culpado? O senhor é presidente, o senhor é diretoria que é culpado, contrataram mal, tem 200 jogadores aí, tem um porra que não fazem porra nenhuma, não querem nada, isso é coisa de vocês, vocês lagaram o clube, não minha coisa, né, eu tô aqui porque eles me chamaram agora, e eu vou tomar uma atitude dura, né, dura, que vocês não vão gostar, o senhor, principalmente, não vai gostar, o senhor é cheio de mania de gostar de jogador tal, jogador tal, né, e eu vou tirar esses jogadores que vocês gostam, que são os craques do time, esse eu vou tirar, todos eles vou tirar, né, e ele me chamou de louco, ele falou, você tá louco, cara, porra, assim nós vamos pra segunda divisão, assim não, se a gente ficar com eles, é que nós vamos pra segunda divisão, é uma chance nossa, acho que é a última chance, porque eu já mudei tudo, né, e vou mudar esses jogadores, eu sei que o senhor vai ficar puto, a diretoria vai ficar puto, mas pra mim não me interessa, cara, pra mim não me interessa, você me chamou aqui pra tentar salvar esse time, é isso que você me chamou, não foi? Então eu vou tomar minha decisão, e vou tirar esses caras, esse, 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 eu sei que vou ser criticado pela imprensa, porque, porra, como é que você vai tirar esses caras e vai pôr aqueles caras lá? Os caras totalmente enfeiou tecnicamente, muito abaixo dos outros que estavam lá, que eram no papel eram melhores, só no papel eles eram melhores, na porra do campo não jogavam porra, não queriam nada, e aí eu falei pra eles que eu ia sofrer essa pressão e sofri mesmo, quando eu anunciei no dia seguinte que a gente jogava não sei com quem lá, eu falei, puta, anunciei os caras que iam jogar, puta que pariu, uma crítica do cacete, você tá louco, o treinador é uma porra, é maluco, não sei o que, vai tirar o fulano, os craques do time, a torcida não gostava de quem que eu ia pôr pra jogar, mas tinha fome, que é o que nós precisávamos naquela hora, gente que queria algo mais em São Paulo, que esses caras estavam, a gente percebia eles, que eles estavam incomodados com a situação, eles estavam como torcedor, estavam incomodados com o negócio, então, isso é a experiência que a gente tem, de estar olhando, igual eu tô olhando aqui pra vocês, a gente começa a conhecer bem as pessoas e começa a ver o que a gente pode atingir, né, e aí coloquei esses caras, né, e aí, pô, aí aconteceu que nós somos, né, saímos de 18º lugar, com um time realmente muito abaixo, tecnicamente, mas com uma força incrível, né, uma fome incrível, né, e volto a repetir, sem a, aqui tem, tem torcedores de São Paulo, não gostavam muito desses caras, né, Paulo Miranda, Douglas, Edmilson, tudo ruim, foi bandido, aquelas coisas, ninguém gostava, mas foram esses caras que salvaram São Paulo, né, isso aí eu falei, aí voltei a encontrar o presidente e falei, esses caras salvaram, salvaram o senhor, porque se o senhor cai, que pode acontecer agora, se o senhor cai, você tem que mudar de país, você tem que mudar, você tem que mudar de país, porque esse clube aqui, ele é muito gigante, esse clube não pode cair.